Olá, pessoal! Olá, pessoal! Essa daqui, iremos resolver a parte que é o numerador nessa função e depois a parte que é o denominador. Isso aqui é uma tração de trações. Em cima, você já sabe, multiplica os denominadores, depois multiplica em 2. Assim. 5 vezes 6. Ok? Multiplica em baixo. Não é isso, Fábio? Atenção. Depois, 2 vezes 6. 8. É vezes. E 5 vezes 1. Essa é a parte de cima. Embaixo, você vai fazer a mesma coisa. Só que você vai aqui, os 3. Aqui não tem nada, então tem um 1 aqui. Aqui é 1. 1. Aí vai ser isso aqui. 1 vezes 3. 2 vezes 3. 3. Menos. 5 vezes 1. Está vendo aqui? Coloca o ombro e faz tudo igual. Atenção. Gabriel. 5 vezes 6. 30. 12. Mais 5. Embaixo. 17. 6. Menos. 5. Igual. Aqui. 12. Mais 5. 17. 6. Menos 5. 1. O que eu tenho agora aqui? Uma divisão de frações. Como resolve isso? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda você vai inverter. Então eu vou fazer isso aqui. Que maneiro a nossa. Repete a primeira e repetir. Certo, Carlos? Repete a de cima. Repetir. E multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 1. É o inverso da segunda. Ok? Bom, o que eu vou fazer então? 17 vezes 3. E aqui eu vou colocar 3 vezes 10. E aqui eu vou colocar 3 vezes 10. E aqui eu vou colocar 3 vezes 10. vezes 1. Aí eu vou simplificar o 3 com 3. Aí atrás. As meninas que estão dormindo. Olha aqui. Simplifica 3 com 3. Simplifica 3 com 3. Vai ficar 17 vezes 1. Esse 3 vai virar 1. Porque esse de baixo também vai virar 1. 2. Então vai ficar 17 vezes 1. Sobre 1 vezes 10 vezes 1. Aí é fácil, né? Eu terei o quê finalmente? 17. 17. Ok? Comentários. Todo mundo entendeu? Sim. Aí eu vou dar uma pausa aqui. Aqui, cara. Eu acho que estava indicado isso aqui, ó. Está filmando? Está. Olha, galera. Estava aqui, ó. O Escofone. Potência. Potência. Raiz. Aqui. Potência. Só que primeiro eu tenho que fazer o quê? A solta. Ou subternação, né? Porque esse aqui é negativo, ó. Isso não é negativo? Amigo, atenção. Amigo, ó. Se não é negativo. Esse porrente par vai proporcionar. Positivo. Menos vezes menos. Mais. Caiu. Menos vezes menos. Mais. 1 vezes 1. 1. 3 vezes 3. 9. Já resolviu o primeiro aparelho. Agora aqui. Repete. Comendo. Comendo. Raiz quadrada de 1. 1. Raiz quadrada de 1. 1. 1. 1. 6. 4. 4. 4. 4 vezes 4, 16, certo? 5. Aqui. Repete. 1 vezes. 5. 5. 5. 6. 5. 6. Viu? Se eu lhe tá. Repete o coxete. Aqui. Repete. Menos. Repete. Vamos resolver esse parênteses aqui agora. O que eu tenho aqui? Menos 2. Mais 3,5. É a mesma coisa que 3,5. Menos 2. Beleza? Essa é a mesma coisa que 3,5. Menos 2. Tá? Mas, não pode deixar assim mesmo. Fazendo isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Hoje eu não tenho ninguém que coloca o 1 embaixo. Coloque o 1 aqui embaixo. Aí faz. 4 vezes 2. Menos 2 vezes 2. Mais. 3 vezes 1. É isso aí, cara. Vai comigo que é isso. Ó, essa expressão eu posso resolver. Porque tá fora do coxete. Então, vamos fazer? 9 vezes 4. 1 vezes 4. 1 vezes 4. Menos. 1 vezes 9. Vezes. 3 quarts. Atenção. Menos. Aqui. Menos 4. Menos 4. Mais 3. Sobre 2. Ao quadrado. Repete. Legal? Continuando. 1 vezes 4. 9 vezes 4. Ok? Boa. Esqueci o nome da segunda vez. Nathalie. 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 Atenção Menos 4 mais 3 Quanto é que dá em menos 4 mais 3? Menos 4 mais 3? É O que você acha? Vai dar um número Eu estou somando ou subtraindo? Espera um pouquinho para a aula, não Estou subtraindo, não é, cara? Menos 4 mais 3 Menos 1 O som é menor O que você acha disso aqui? 4 menos 9 Está vendo isso? Está negativo Qual é a diferença entre 4 e 9? 5 Vai dar menos 5 Por que menos 5? Porque o menos 9 É maior Módulo O grande é maior Qual é o modo de 4? Então, olha aqui Mesmo 5 36 Meses Meses Aqui 3 3 3 4 Menos Agora aqui comigo, ó Expoente Pardo Então, esse sinal negativo vai virar positivo Certo? Se o expoente é pardo O negativo vira positivo Menos vezes pardo é mais 1 2 ao quadrado É 4 Cuidado, hein? 2 ao quadrado também Ok, agora eu vou ter 3 quartos Menos 1 quarto Aí eu faço, né, meu? Então eu tenho Menos 5 36 Vezes Quero 3 quartos Menos 1 quarto Como é quarto Quarto Isso vai dar quarto 3 menos 1 2 3 menos 1 2 Você virou? Esse é negativo E esse é positivo Produto vai dar o que, então? Negativo Outra coisa 2 quartos é igual ao meio Pode ir 2 quartos dá pra simplificá-lo, não é? Ok? Isso aqui vai dar igual a Comigo, ó Comigo, ó Comigo, ó Menos 5 36 Vezes 1 meio Isso é igual a Menos 5 Vezes 2 Sobre 36 36 2 Menos 5 72 É a resposta Mariana Mariana Certo, Mariana? Agora, ó Mariana é aquela ali que botou a mão na cabeça Tudo bem? Aí, lá, Mariana Tchau, tchau, tchau pra vocês Vai, Mariana Ó, é, aqui, ó E aqui Nátaly Murilo Lá, lá atrás, Rebeca Pabro Lá, Léo Tudo bem? Pedro Lá, Yasmin Raíssa de cabeça pra baixo Lá atrás Devece Tchau